Mãe E aí Morim E aí Patrícia Tô lá Aí Tira o botão do meu aí Segura a caneca pro Edio Segura essa pita aqui E aí Toma aí Não Vai ligar Põe o botão aqui Agora a primeira vai achar que tem moto vai tudo pegar eu Aí a hora que ela fala assim Cadê moto Paulo? Olha aqui Não, mas tem que ficar assim né Olha pra mim Caiu também? Você pegaria eu Frega esse cara de mal Frega esse cara de mal Não 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 Põe esse óculos aí Vai lá Tem que ficar tipo Um motopor Pega o retrovisor e mete o pé É mano É mano Agora o que é Deixa eu ver uma noticia ruim Aqui ó Adio uma vez Vou te dar o dinheiro Frega 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 Valeu Frega 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 Não, 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 não.